De volta com o nosso Bande Cidade aqui na tela da TV Sucesso, obrigado pela sua audiência. Vamos juntos até as duas e meia da tarde e ó, já chegando com o nosso Pix do Carneiro, hein? Duas e três, vou ligar pra você, você vai me dizer quantas vezes o Carneiro me pintou na tela. Sexta-feira ele tava todo aparecido, hoje ele tava um pouco mais tímido, né? Mas vamos lá, o povo tá aqui na tela do nosso Bande Cidade, vamos ver quem é que tá comigo. Chamou, chamou. Quem é? Quem será? Quem será? Alô? Bande Cidade, Ranieri, de Tumbiara, Goiás. Alô, Ranieri, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Bom demais, um abraço pra esse povo querido de Tumbiara que sempre participa com a gente. Tá quente aí hoje, choveu no final de semana, como é que é? Tá quente demais, calor demais, calor. Mas não choveu, não caiu uma aguinha aí no final de semana, não? Caiu, mas foi ventania e choveu, choveu pouco, mas depois voltou calor de novo. Aqui também, choveu rapidinho, depois o calor voltou com tudo. Ô, Ranieri, vamos levar o ascensão pra casa? Ô, meu amigo, tomara que eu seja certo, né? Você tava de olho aí no nosso Bande Cidade? Acompanhou tudo? Liguei e tem a meia hora. Será que vai dar? Então vamos ver. Atenção, Ranieri, diga pra mim, quantas vezes o Carneirinho pintou aqui na tela, verdinho, falando a palavra Pix? Duas vezes. Duas vezes? É. Atenção, produção, o Ranieri que tá lá em Tumbiara, diz que o Carneirinho pintou na tela duas vezes. A resposta dele está certa ou está errada? Não, não é assim, Ranieri. Meu amigo, quantas vezes, produção? Quatro vezes. Ah, quatro vezes, tá bom. Tá bom. Não desanima não, continue participando com a gente. Quer mandar um abraço pra alguém? A minha família aqui. Tá certo, um abraço pra esse povo de Tumbiara, tamo junto, viu? Grande Ranieri. Grande Ranieri. Muito obrigado. Boa. Gente boa, esse cara que trabalha aqui com a gente. R$ 200,00 amanhã, né? Ih, rapaz, amanhã vai pra R$ 200,00. Então fica ligado que amanhã tem R$ 200,00 em Grana Viva. Meu povo, a Piar Seca, que atinge o Brasil em 44 anos, tem deixado ao menos 25 municípios de Goiás em alerta por conta dos mananciais que estão abastecendo esses municípios, né? Nível mais baixo, manancial com menos água e por aí vai. Raquel, é um alerta pra muitas cidades, né? Com você, vamos lá. É isso mesmo, Paulo. Apesar de a gente estava há quase 150 dias sem chuva, e a chuva caiu aqui, deu ar da graça neste final de semana em Goiânia e também em algumas cidades aqui do interior do estado. Apesar disso, ainda o período é crítico. Dessas 25 cidades, há uma exceção ainda, que é um fato mais preocupante, é pra cidade de Crixás, que ali eles tiveram que começar um racionamento ali pra poder não faltar água pra população. E a Saneago sempre está alertando as pessoas que, nesse período crítico que estamos passando, que use a água consciente, que não desperdice, até pra que não seja necessário um racionamento aqui pra gente também. E a Saneago alertou também que, para os municípios em questão, que eu vou citar agora aqui, que elaborou um plano de racionamento de maneira preventiva. Entre essas cidades, exceto Crixás, que já começou ali um plano de racionamento, está Arenópolis, Caiapônia, Bom Jardim de Goiás, Crixás, Iporá, Mozarlândia, Nova Crixás, Porangatu e também aqui na região metropolitana de Goiânia, que é preocupante também a situação ainda, que o rio Meia Ponte está no nível crítico 3, ainda não saiu desse nível, então a gente continua ali, aquele local está sendo monitorado pra saber como que vai ficar, se será necessário mais pra frente um racionamento. Mas a previsão é que nos próximos dias a chuva caia com mais intensidade aqui, mas ainda não há um dia certo pra isso. Conforme eu disse, choveu aqui no final de semana, mas foi uma chuva rápida, uma chuva leve e que ainda continua nesse período crítico. Volto com você. Muito obrigado, viu, Raquel? Vou te falar uma coisa, toda vez que a gente fala sobre volume de chuva, e aí a gente está numa seca a maior dos últimos 44 anos, a gente repensa, pelo menos eu, eu não sei se você faz esse exercício aí em casa, a gente repensa a nossa relação com a água, né? Porque muita gente não está nem aí, né? Ah, deixa lá, o cara vai, sei lá, o cara vai tomar banho e deixa o chuveiro aberto enquanto pensa na vida, enquanto faz outras coisas, ou enquanto escova os lentes e deixa ali aberto durante todo o tempo e tal. Então uma seca dessa faz a gente repensar. Eu citei o exemplo aqui que ano passado, por exemplo, nós tivemos a maior seca do Amazonas nos últimos 100 anos, né? Dos últimos 110 anos, esse ano a seca está pior do que ano passado. Então há quem diga que esse é o novo normal, né, gente? A gente vai ter que aprender a conviver com o tempo cada vez mais quente, com cada vez menos água, com cada vez menos chuva, não tem jeito, nós precisamos aprender, a gente vai ser educado na mar ou a gente vai sumir, né? Vai, vai, o mundo acaba, porque ou a gente aprende ou o trem desanda, que já, como já tem desandado, né? Bom, o Intermedias chega na 11ª edição. O evento busca promover a troca de experiências entre estudantes e profissionais do mercado de comunicação. A UELDA acompanhou o evento e tem os detalhes pra gente, olha só. A inteligência artificial já faz parte da rotina dos profissionais da comunicação. E pensando nisso, o Intermedias 2024 trouxe esse tema como foco da sua 11ª edição. O evento reúne especialistas, estudantes e profissionais da área para debater as últimas tendências e os desafios do mercado. A nossa ideia era trazer aqui pra Goiânia, pra nossa região de Goiás, um evento que pudesse realmente fortalecer o mercado, então trazer informação, conteúdo de qualidade, que as pessoas pudessem ter um espaço criativo de debate pra conhecer mesmo mais sobre a área. Então a gente tem um público bem diversificado, tanto de estudantes quanto de profissionais que vão alijar também um pouco pro empreendedorismo. Foram três dias intensos de palestras, debates e painéis com profissionais de renome compartilhando seus conhecimentos e experiências. Em um ambiente descontraído e rico em oportunidades de contatos, os participantes puderam se atualizar sobre as últimas tendências e se preparar para os novos desafios do mercado. A minha área mexe muito com o relacionamento com o cliente, com o pós-venda, então acredito que a inteligência oficial pode auxiliar nessa tratativa com o cliente, após a venda, após o marketing, após todo o processo da comunicação. No ano passado fiz muitos contatos aqui, esse ano voltei querendo fazer mais contatos, porque acaba que por mais que você não conheça a pessoa ou a área, no futuro você tem mais conhecimento, que eu acho que é mais importante ainda. Além de atualizar o profissional sobre as novidades do mercado, o evento trouxe uma palestra sobre saúde mental, falando sobre a síndrome do esgotamento profissional. A síndrome de burnout hoje é o que está cometendo muitas pessoas, muitos trabalhadores e elas estão sendo afastadas dos seus trabalhos do que elas mais amam fazer e justamente é por isso, porque elas amam fazer e elas não veem limites nisso. O Gabriel também participou do painel e contou como lidou com o diagnóstico. Eu comecei quando eu estava no período de lançamento, quem já trabalhou com isso no marketing sabe que é uma loucura, um filho nascer na lista tem que dedicar 110% de sua vida e aí foi muito trabalho, muita demanda, que eu comecei a sentir aquela exaustão que não dava conta e quando eu comecei a sentir os meus sintomas. Então foi conversar muito com um profissional que entendia sobre isso e que me ajudou a definir até onde eu podia chegar, me ajudar a me conhecer mesmo até para me ajudar a sair desse momento que foi bem complicado. É isso aí meu povo, mais um encontro legal para poder discutir sobre comunicação, quem gosta é uma ótima oportunidade. 2h21, obrigado a você que interage com a gente, que manda sua mensagem, por falar e mandar sua mensagem, vou mostrar a foto do seu prato aqui para você que está de olho no nosso Bande Cidade, nessa segundona, minha amiga Cristina, boa tarde Paulo, quero o pix do Carneirinha, minha amiga Cristina Rosa, já parecida de Goiânia, alô, parecida de Goiânia, prato na mão, olho na televisão, obrigado, que Deus abençoe a todos vocês aí. O que é isso com a coquinha KS, que ela não é boba e nem nada, é, o pratinho dela também está bonito, hein, quanto é que foi esse prato? 32,50 no piso. Obrigado, tem mais gente na tela do nosso Bande Cidade? Segura, falaram para mim, segura, segura, amarra o tchan, meu povo, o pix do Carneirinha não saiu, então amanhã nós temos 200 reais em grana viva, o que você tem que fazer? Você tem que ficar de olho no nosso Bande Cidade, eu sei que no meio tem o tal da propaganda eleitoral gratuita, que é chato, dá uma vontade de mudar, mas não muda não, porque daí você vai para outro canal, de repente volta e você esquece da gente, aí fica chato, então deixa aí, deixa lá, tá? Falei que essa música não tem nada a ver com culinário, porque parece música de filme erótico, quem, quem sei que trouxe esse cara, né, você indicou esse cara? Bora almoçar, Paulo Carneiro, é a Elisângela do Mansões Paraíso, alô Elisângela, alô Mansões, o que que é isso, Elisângela? Elisângela que achou um equilíbrio entre a manga, a mandioca e a carne de porco, é carne de porco? Será que não faz mal não? Será que não faz mal não? Mandioca com carne de porco? Não, com mandioca com carne de porco não faz, não é verdade, mas é a manga, manga com mandioca, a manga com leite não faz mal? Ah, tá bonito o seu prato, e ainda tem um creme aqui que ninguém sabe o que que é, deixa eu te falar, você tá de regime, né? Começou a segunda-feira, ai vou de leve, mas tá bonito, beijo pra você, obrigado pela audiência, eu sou fã de manga, tem mais gente, boa tarde a todos da equipe, vocês da equipe do Bande Cidade, TV Sucesso, tenho um excelente abençoado de semana a todos vocês, meu nome é Marcos Francinete, alô Marcão, tá aí ó, de olho do nosso Bande Cidade, o Carneirinho tava com aquela cabeça imensa, bem na hora e ele tirou a foto, muito obrigado pela audiência, tem mais gente, boa tarde Paulo, é a Maria Divina de Itumbiara, adoro assistir o Bande Cidade, gostaria de ganhar o Pix do Carneirinho, ô Maria Divina, beijo pessoal de Itumbiara, obrigado pela audiência, tem mais gente, boa tarde, aqui é o Joaquim do Mototáxi de Itumbiara, estou ligado no Bande Cidade, rapaz, não precisamos ir lá em Itumbiara, vamos lá em Itumbiara, vamos lá em Itumbiara, não vai não! Vou! Pessoal, mandem histórias de Itumbiara, Paulo, vem aqui contar a história de tal pessoa, de tal lugar que é interessante, eu quero ir em Itumbiara, fazer uma reportagem lá especial e contar a história desse povo, tá? Bom, a gente sabe que os animais são parceiros na recuperação da saúde, né? E o Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, recebeu pela primeira vez cães treinados para poder auxiliar no tratamento terapêutico de pacientes internados. Esse momento especial, você confere na reportagem na tela do nosso Bande Cidade. Em meio à dor e à solidão de uma internação, a esperança, às vezes, vem de onde menos se espera. Eles chegam silenciosos, com passos leves e corações gigantes. São cães treinados para oferecer amor e conforto. E é impressionante como eles conseguem transformar tudo ao seu redor. Bruna está com a filha Milena, de 6 anos, que está internada há 15 dias para tratar uma pneumonia. Elas são de Catalão. A mãe contou que a filha é apaixonada por animais e que a visita dos cães foi muito importante para ela. Eu acho que para ela, esse momento, depois de 15 dias fora de casa, internada, sem contato com nenhum animal, é bem importante para ela, que é apaixonada por cachorro e por animal. A gerente operacional interina do HDT falou sobre os benefícios que a presença desses animais traz para os pacientes. E nós sabemos dos estudos, tem artigos científicos que falam dos benefícios para os pacientes. E aí a gente fala, por que não trazer para os nossos hospitais, para os nossos pacientes, porque a gente sabe dos benefícios que são aumento da serotonina, que é o hormônio da felicidade, redução do estresse e tudo isso aliado, melhoram o tratamento, reduz o tempo de internação. Então, esse mês de setembro, a gente comemora o mês internacionalmente relacionado à segurança do paciente. E uma das ações relacionadas à segurança do paciente é a experiência do paciente, melhorar a experiência do paciente dentro da internação. Tainara nos contou que um paciente expressou sua alegria ao receber a visita dos cães terapeutas. Ele está distante da família e a primeira visita que recebeu durante a internação foi a dos animais. Inclusive, nós tivemos um depoimento de um paciente que falou assim, nossa, eu vou ficar aqui internado 40 dias, a minha família é de outro estado, de outra cidade, não vai conseguir vir me visitar e é a primeira visita que eu recebi. Então, isso é muito gratificante para nós. Os cães fazem mais do que uma simples visita. Eles levam vida aos corações. Nesses momentos de dor, insegurança e incerteza, são momentos que se tornam em alegria para os pacientes. Esse é o Antony Daniel. Ele está internado há uma semana, mas já vai receber alta e adorou a visita especial dos cães. Todos os animais participantes são vacinados e recebem cuidados regulares, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos. E assim, eles se despedem, mas deixam uma marca que vai muito além das paredes do hospital. Uma marca que aquece as almas e traz esperança. Ah, cara, eu sou suspeito para falar porque quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por bicho, principalmente por cachorro, né? E realmente tenho poder. Eu tenho meus dois companheiros lá, meus companheiros, né? Que é o Bolt e o Fred, mas assim, em momentos difíceis, cara, impressionante como é que esses cachorros, e aí é de cada um, né? Não sei se é porque eu amo demais, tem sensibilidade. Parece que ele entende que você precisa de um carinho especial. E aí a gente já viu vários pacientes que são curados com o auxílio também dos animais, né? Ou pacientes que se sentem melhor, porque quem está ali internado, às vezes está frágil, está precisando de uma palavra, de um carinho e os bichinhos têm esse poder transformador. A gente tinha que aprender muito com os bichos, essa é a verdade. Por isso que eles vivem, né? Tão pouco assim, deveriam viver mais para poder ensinar mais para a gente. Meu povo, amanhã não, amanhã é terça, quarta-feira, a TV Sucesso Band realiza mais um, hein? Mais um debate, dia 2 de outubro, a partir das 10 e 15 da noite, um debate com os candidatos à Prefeitura de Trindade. Então você que está acompanhando o nosso Band Cidade, claro, a gente quer a sua participação. Você que mora em Trindade, você pode enviar suas perguntas para os candidatos por meio do nosso WhatsApp, tá bom? Lembrando que é mais um evento da TV Sucesso Band que tem aí o objetivo de fazer com que você tire suas dúvidas, fazer com que você escolha o seu candidato, vai ser mediado pelo competente jornalista Cassim Zaiden. Então quarta-feira tem para você debate, 10 e 15 da noite, você pode colocar na tela da TV Sucesso. Alô Trindade, ótima oportunidade, ótima oportunidade para você aí tirar suas dúvidas. Eu estou indo nessa, mas antes eu vou trazer para você uma imagem sensacional. Dá só uma olhada nesse vídeo, chega lá de Rio Verde, são as araras, um pando de arara tomando banho numa caixa d'água, bebendo água, tomando banho, se refrescando nesse calorão, né? É, olha que imagem boa. Eu não sei como é que vai sair depois essa água na caixa, né? Mas que elas estavam tomando um banhinho? Estavam, tá? É por isso que é importante você colocar a tampa aí nas suas caixas d'água. Um abraço para você, eu estou indo nessa, a gente se encontra amanhã, 7 da manhã na Rádio Sucesso FM. Prato na mão, olho na televisão. Tchau, meu povo!